Vocês conhecem o auto-evolucionário? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente aí que fala que ele pode ser o grande vilão de Guardiões da Galáxia 13, então vamos falar um pouco dele hoje. O auto-evolucionário era um ser humano normal chamado Ebert Edgar Wyden e ele era obcecado por evoluções e experiências para assim evoluir a mente humana. E depois de um tempo ele começou a fazer essas experiências nele mesmo e conseguiu elevar o seu conhecimento, a sua inteligência ao extremo. Ele possui uma armadura altamente tecnológica, consegue desenvolver seres vivos com experiências genéticas, manipula matéria e energia, possui telepatia e telecinese e viaja por dimensões. Com certeza vai cair na dimensão dos Vingadores. Quem não se lembra, foi o auto-evolucionário que deu o nome de Warlock para o Adam, quando achou ele vagando pelo espaço depois de ter apanhado do Thor. E foi ele também que deu a joia da alma para o Adam Warlock, isso mesmo, ele foi o primeiro a pegar a joia da alma nas HQs. E pelas informações que vazaram, com certeza no MCU vai ser ele que vai ter dado a origem ao Rocket, porque é ele que faz as manipulações genéticas e as experiências. E também ele tem uma ligação com o Adam Warlock, então com certeza os dois vão se interagir ali. E também vazou que a filha do Drax está viva e com certeza pode aparecer em Guardiões da Galáxia 3. Para quem não se lembra, a filha do Drax se chama Serpente da Lua e ela também é parte da Guarda do Infinito, que eu já falei sobre isso aqui, é só clicar aqui em cima e ir lá no vídeo sobre a Guarda do Infinito. Se vocês querem ser um membro da Força, inscreva-se nesse canal e continue acompanhando os meus vídeos. Deixe seu like, comentem, ativem o sininho, grande abraço e até mais!